Oi, oi, gente! Aqui é a Plástica Mi e, gente, eu tô aqui com a Sarah! Oi, gente! De novo, né? Sim! Gente, hoje a gente tá aqui no Tower porque a gente encontrou mais uma fase rara. Na verdade, você tava no banheiro e a Sarah me chamou. É, eu tava no banheiro e a Sarah me chamou. Ó, gente, aquela fase ali, ó, toda brilhante. Eu já encontrei ela algumas vezes. Eu não passei. Mas, tipo, não é tão fácil encontrar ela. É, eu só encontrei umas duas, três vezes ela. Eu não sei quantas vezes. Eu acho que duas, três mesmo. Olha isso! Eu já passei nela. Olha, olha aqui, gente, que bonita, meu Deus! É. Tá aí, ó. Pera, deixa eu tirar aqui, ó. Aqui é a outra fase rara, né? Não, não tem. Eu pensei que era quando eu li pra cima porque essa fase azul, ela é redonda. Olha! Ih, nem parece que é uma fase. Parece que, tipo, é o início. Só que o início ficou brilhante. É, é verdade. Ai, eu vou morrer nessa fase. O cara morreu ali. Eu tô passando. Eu vou tentar passar. Nossa, gente, eu amo essa fase. Ela é muito legal porque, tipo, se você... Eu tava na fase vermelha, né? Daí eu caí. Você morreu? Eu morri. Aham. Meu Deus. Se não tivesse essa fase, eu teria caído tudo. Eu tô na... Depois da fase... Depois da fase rara. Eu tô nela. Eu vou procurar mais fase. Ai, eu... Essa fase é muito bonita. Ai, eu morri. Vai procurar mais. Daí do nada, você spawna lá embaixo. Pera. Olha como é o tower, gente. Quando você encontrar ela. Tem uma fase brilhante, assim. E eu vou ensinar pra vocês como passar essa fase. Porque quando eu encontrei ela pela primeira vez... Quando eu encontrei ela pela primeira vez... Eu não, tipo, eu não sabia como passar. Eu ficava caindo. Porque... Eu ficava caindo... Porque... Eu não sabia pra onde que era ir. De tão branca que era. Eu não sabia pra onde que tinha que ir. Não dava pra ver, tipo, o lugar. Sabe? Daí... Eu ficava toda perdida. Daí eu nunca passava. Sempre que eu encontrava ela, eu ficava com uma raiva. Eu sabia que eu não ia conseguir passar. Daí tem uma vez que eu encontrei ela. Eu tava com a minha amiga. Ela me ensinou a passar. Vamos ver, olha. Ó, eu consegui de novo na branca. Ó, gente. Quando você chegar aqui nela, vai ter aqui, ó. Essa plataforma bem pra frente. Você vai bem na pontinha e você pula. E pronto. Daí você vai andando. Daí você pode chegar aqui. Daí depois, gente. Você vem aqui, ó. E pula pra cá. E não vai mais tempo. Mas tem que tomar cuidado. Não morre nela, tá, gente? Não é laser. É só uma fase brilhante mesmo. É. Não morre. Mas ela é muito bonita. Eu pensei que morria. É, eu também pensei que morria. Eu pensei que morria. Eu pensei que morria só isso. Eu falei, ah, pra passar essa fase tem que botar escudo, né? Não é. Aí eu morri lá no azul. Meu Deus. Dá pra cortar caminho na fase vermelha. Da fase branca pra fase vermelha. É, eu cortei caminho. Por quê, né? Eu quase morri. Se eu morrer, eu sumi do jogo. Eu tô te vendo lá em cima. A Sarah é muito pronta. Olha. Você já tá no meio. Não reclama. Já tá quase tentando, amada. Aí, eu caí. Passa pelo celular. Pelo computador. É mais fácil. Ainda mais difícil. Enfim. Quando nada com nada. Vai, 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 vai. Consegui aquela fase. Qual fase? É uma... Sabe que tem uns quadradinhos aí? Tem uns lasers na pontinha. Ah, tá, tá. Eu sei qual é. Ah, eu sei de qual que tá falando. Ah, não, não, não. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Uh. Não. Meu Deus, eu abriu. Coisa de aspecto. Meu Deus, Sarah. Você tá quase chegando. Agora... Gente, eu não tinha essa fase branca. Eu teria... Eu já teria... Ah, ela tá travando. Meu Deus. Será que ela vai sair do céu? Porque ali vai cair. Sarah? Você tava tipo... A sua voz tava... Eu pensei que você ia sair do céu. E daí... Porque ia bugar, né? Pensei que sua internet tinha caído. Eu pensei que sua internet tinha caído. É, meio que deu uma caída. Mas ok. Mas ok. Ai, eu não tinha... Ai, eu consegui. Vai que você consegue. Comprar, ó. Comprar o tipo extra. Comprar. Boa. É o que eu colocou. Ah, é. Agora eu acho que você consegue. Ai, eu não sei. Se eu caí tudo. Eu só morrer. Eu acho que você consegue. Gente, você é pro, né? Eu tô nessa... Ai, eu sou pro. Na verde água, né? Isso aqui, né? Consegui. Sabia. Não é tipo... Eu tô quase chegando. Ah, não. Agora eu tô com 983 mil. Pera, 900? Pera, quê? Aham. Eu joguei muito. Você tá com quanto, Jinjin? 983 mil. Ai, ai, Sarah. Gente, então foi isso. A gente vai procurar mais fase rara. E se a gente achar, a gente volta com vocês. Gente, então. Não é fase rara, mas é porque, assim, eu entrei em um server que tem aquela fase amarela que tem um laser que roda. Só que tem duas vezes ela, ou seja, vira um duplo spinner. Aham. Vira pra... Olha pra cima, Sarah. Eu vi. Ó. Ó, eu vou chegar lá pra mostrar pra vocês. Eu tava passando aqui de boa e eu fui arremessada. Eu não sei como é que eu fui arremessada. Oxi. Então. Ó, eu tô na rosa. Falta pouco pra eu chegar. Ai, tomara que essa não seja fase que eu tô pensando. Ui, não é. Será que é sorte que depois aparece uma fase rara? É, mas não tem fase rara, mas bem. Olha isso. Tem duas vezes seguidas. Eu tô chegando. Eu tô... Uma antes. Uma antes. Eu também. Eu tô na rosa. Eu tô muito feliz em Double Spinner. Oh my God. Deixa eu cortar caminho, né? Olha aqui! Você conseguiu, Cami? Eu tô aqui na Double Spinner. Meu Deus, que linda que ela é, Cami. Oi. Uma em cima da outra? São duas. Uma em cima da outra. A Sarinha tá aí? Tá. Oi, Sara. Ai, que lindo. Eu vou tirar um... Eu quero a segunda. Tira um print e vamos pra próxima fase rara, Cami. Vamos! Gente, a gente escutou uma fase rara aqui. Eu botei escudo. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Será que é o cofre? Não, eu acho que não, porque não tem o tamanho. Mas é uma fase rara, gente. Porque quando a gente olha pra cima... Ó. O que você quer que eu põe, Cami? Tem o quadrado. Não sei. Tanto faz. Pode botar a pulo duplo. Pulo duplo. Porque ela é a quarta, então... Checkpoint. Pulo duplo. Não, pulo duplo é melhor. Porque dá pra gente cortar mais caminhos. Tá. É que se morrer, vai ter que voltar. Mas tá com escudo. Meu Deus. A gente consegue. Eu botei checkpoint. Aê! Obrigada. Vamos ver. Eu tô quase nela. Ai, meu Deus. Ah, não. Eu caí. Ainda bem que tem checkpoint. 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 Gente, eu tô em uma fase antes. Eu não sei qual é. Mas... Qual será? Ai, meu Deus. Qual que é? É a da mola. Será que é do joguinho? Não, é a da mola. Aquela que você pode ganhar a mola e dropar? Sim. Eu tô com a mola de velocidade. Como você sabe? É que ela chegou. É. Você já chegou? Eu não sabia. Eu cheguei. Alguém quer uma mola de velocidade? Eu vou dropar uma mola de velocidade. Quem pegar, pega. Aí eu quero. Podia ficar, né? Olha, eu vi a mola aqui. Cheguei. Como troca. Tem mais mola aí, Kami? Tem. Eu quero de pulo. Me dá do pulo. Essa aí é de pulo. Ah, eu tô chegando. Vai, Kami. Passa. Você já chegou? Já. Não, eu digo no final. Você não vai chegar no final? Não tem um negocinho que quando você chega no final, você pode fazer não sei o que. Como é que é? O que é? Você sai voando. Você pode voar essa aí, não é? Não, é só o copre. Não, é só o copre que pode voar. Olha, eu tô com o gancho. É, tem como pegar o gancho e também tem como pegar a espátula. Ai, Kami, eu quero testar uma coisa. Aê, gente. É muito legal enquanto eu faço errado. Vem aqui embaixo. Pera aí, Kami. Ah, eu sei o que você quer testar, Sarah. Ah, eu consegui fazer uma menina. Que que é isso? Vem, vem, vem. Eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando. Ah, aqui é a fase que dá pra cortar caminho. Vou cortar. Dá pra tá com essas coisas mesmo. Fala pro menino não ativar. Ele não vai ativar. Não ativa, menino. Ele não vai ativar, ele não vai. Ah, ele ativa. Não, não ativa. Ai, eu tô conseguindo. Andy, tô muito feliz, gente. A gente encontrou outra. Então, vamos procurar mais uma. Vamos. Gente, a gente encontrou aqui uma fase rara, olha. Ele é do cofre, será, Kami? Eu não sei qual é a fase, gente. Eu não sei. Sarah, você tem a mola do cofre? Tem. Não, é. Não tem? Não, não. Eu vou botar aqui, ó, escudo. E eu vou botar jump. Escudo e jump. Eu acho que a gente consegue. Vai que a gente consegue. Vai que a gente consegue. Você tem que estar com sete minutos, gente. Gente, toda hora que eu acho que a fase rara, sempre é com a Sarah. Eu não sei. Eu acho que a Sarah é só muito sortuda. Isso não. É sim, Sarah. É sim. Para. É a do joguinho. É a do joguinho. É a do joguinho. Eu vou chegar aí pra você jogar juntas. Pera, eu tô... Falta uma fase pra chegar. Tô indo. Cheguei! Meu Deus, Camila. Como que você pôde? É tão rápido assim? Vai. Ó, você tem que ir certinho. Daí, tipo, a bolinha vai... Vai subir. Ó, aqui. Como que vai? Eu tô esmissada? Não, não. Você é o tracinho. Não pode deixar a bolinha passar pro outro lado. Ó, é tipo futebol. Você é o goleiro. É. Vai. Vai. Não! Ai, é muito legal. É. Só que é bem difícil. Ó, lá vem a bolinha. Cadê? Vai subir, vai subir, vai subir. Ah. Achei que ela ia subir. Vai subir pra Sarah. Ó, vai, vai, vai. Sobe pra mim. Ai, passei do ponto. Ai, foi, 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 foi. Vai, Sarah. Pera, pera, pera. Cuidado, cuidado. Ai, foi. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dêem seu like, se inscreva no canal. E não se inscreva de ativar o sininho das notificações. E comente aí nos comentários se vocês já encontraram alguma dessas fases que a gente encontrou. E a gente faz um próximo vídeo depois com mais fases raras. Então é isso. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.